Fala Gamerzense aqui, galera, com tantas novidades surgindo no mundo dos jogos, fica difícil acompanhar todas as mudanças e lançamentos, não é mesmo? Mas hoje eu vou te passar acontecimentos mais quentes da indústria, tá ligado? Desde testes alfas abertos, até colaborações épicas e investimentos milionários, só digo uma coisa, tem só jogo top nessa lista, então se você é fã de MMORPG, jogos táticos ou até mesmo clássicos do terror, tem coisa foda chegando por aí, então prepara o controle e chega mais, porque você não vai querer perder nada do que está por vir. Seguinte, se você curte RPG tático e está sempre em busca de algo novo e desafiador, eu garanto que você vai curtir Angelic The Chaos Theater. Mano, esse jogo não é apenas mais um título, ele promete redefinir o que você espera de um RPG tático baseado em turnos. E a grande novidade é que o jogo acaba de iniciar seu teste alfa aberto na Steam, te dando a oportunidade de testar mecânicas e a jogabilidade que estão sendo cuidadosamente desenvolvidas. Então, se você sempre quis participar do processo de criação de um jogo e influenciar o resultado final, essa é a sua chance, mano. Teste alfa é uma fase crucial onde o feedback da comunidade pode moldar os detalhes do jogo e garantir que a experiência final seja foda. Angelic The Chaos Theater se destaca pela sua abordagem única ao gênero. O jogo oferece batalhas táticas profundas onde cada decisão conta e o planejamento estratégico é essencial para sua vitória. E eu te digo uma coisa, ao contrário de outros jogos do gênero que podem se tornar repetitivos, Angelic introduz elementos dinâmicos que mantêm cada batalha diferente, fazendo você pensar mais nos seus movimentos. Você vai se pegar constantemente ajustando suas táticas, seja em combate ou na preparação para a próxima grande luta. O que chama atenção é a atmosfera diferenciada do jogo. Mano, com certeza os gráficos são impressionantes, com uma estética distópica que combina perfeitamente com o tema do caos e batalha, cada cenário parece ter sido desenhado para ter emergido nesse mundo brutal e implacável, onde a sobrevivência depende da sua habilidade tática. E é o seguinte, além do modo solo, Angelic traz uma experiência multiplayer, permitindo que você se alie a outros jogadores para enfrentar desafios ainda maiores. E com certeza essa adição promete aumentar a longevidade do jogo, com batalhas épicas que vão testar suas habilidades ao máximo. Então, se você é fã de RPG tático e está procurando algo que oferece mais do que o comum, certeza, mano. Angelic, The Chaos Feature é o jogo para ficar de olho. Com essa fase de teste Alpha aberto, você já consegue entrar no universo e começar a dominar o caos. Cada batalha, cada decisão pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. E aí, tá pronto para encarar esse desafio? Você está preparado para o encontro de dois universos lendários? A partir do final de agosto, Deadby Daylight vai receber uma colaboração que vai fazer qualquer fã de terror e clássico pirar. Os personagens de Castlevania estão chegando com tudo. Porra véio, imagine só o lendário Simon Belmont com o seu chicote sagrado caçando assassinos no meio da névoa ou até mesmo o próprio Drácula trazendo sua presença sombria e aterrorizante para o jogo? Do caralho, mano. E não para por aí, novos itens inspirados na franquia Castlevania vão estar disponíveis, inclusive o chicote sagrado e aquele relógio de bolso icônico que congela os inimigos podendo virar o jogo em questões de segundos. Pô mano, que foda isso. O cenário também promete ser de arrepiar. Putz cara, imagine explorar o sinistro castelo de Drácula com suas passagens secretas, armadilhas mortais e uma ambientação gótica que só Castlevania consegue entregar. Porra véio. Cada canto escuro esconde o perigo e cada som distante pode ser o prelúdio de algo aterrorizante. Essa é a união que os fãs nem sabiam que precisavam, mas que com certeza vão adorar. A combinação de terror psicológico de Deadby Daylight com o horror clássico e místico de Castlevania promete criar uma experiência única e inesquecível com certeza. Então já vai se preparando, porque essa colaboração foda vai ao ar no dia 27 de agosto. Não dá para perder. E depois que você jogar, volta aqui para contar o que achou. Vai ser insano, cara. Mano, se você acha que o cenário dos jogos não poderia ficar mais insano, segura essa. A NCSoft gigante dos games acabou de investir nada menos que 27 milhões em um estúdio novo para garantir os direitos globais de um projeto que promete bater de frente com o Geist Impact. Tá ligado que isso não é pouca coisa, né? Porra, só de pensar no potencial desse jogo já dá um arrepio, mano. Imagine a qualidade que vem por aí. Com todo esse investimento pesado, a NCSoft não está brincando em serviço. E se eles estão apostando essa grana toda, é porque tem algo muito foda vindo pela frente. O estúdio que recebeu essa bolada é a Iron Maize, conhecida pelos seus projetos ambiciosos e inovadores. Eles já tem no currículo Throwning Liberty, um MMORPG que está prometendo muito aí. Mas agora a expectativa é ainda maior com esse novo título. O objetivo deles é criar um novo fenômeno mundial, algo que não é só rivalizar, mas que possivelmente supere Geist Impact em termos de popularidade e impacto na indústria. E se tem uma coisa que a NCSoft sabe fazer, é entregar jogos que prendem a gente por horas a fio. Com esse investimento, a expectativa é que o estúdio tenha liberdade total para criar algo realmente inovador, sem as limitações que normalmente seguram outros projetos. Isso significa que podemos esperar gráficos de primeira, uma jogabilidade refinada e um mundo aberto que vai te deixar de queixo caído. Mas, vamos ser sinceros, um vídeo recentemente que vazou sobre o projeto mostrou que a qualidade das imagens não estão tão boas assim. Parece mais que o jogo vai ser instanciado do que realmente um mundo aberto, o que pode decepcionar quem espera uma experiência mais livre e exploratória. Vamos torcer que eles melhorem isso antes do lançamento. E olha só! Falando em jogos nessa pegada, já temos Project Mugin e Neverlast to Everness chegando com força total. Esses dois títulos estão criando um hype absurdo por serem como um GTA de anime, mas com a vibe de Geist Impact e elementos de exploração urbana. Project Mugin se destaca por trazer um ambiente urbano vibrante, com gameplay dinâmica e uma estética que mistura o futurismo com o estilo anime. Já Neverlast to Everness segue uma linha parecida, mas com um diferencial sinistro. A capacidade de transitar entre diferentes cenários através de portais, mano, isso é muito foda. Essa mudança é totalmente dinâmica, permitindo que a ambientação ao seu redor se transforme conforme você avança no jogo. O que é insano isso, cara. Além disso, o jogo oferece uma experiência imersiva com um foco maior na narrativa e na personalização dos personagens. Então, meus amigos, essa competição vai ser pesada, mano. A NCSoft vai ter que se esforçar muito para se destacar nesse meio, porque esses jogos novos tem tudo para se tornarem sucessos também. O mercado está cada vez mais saturado e a gente está vendo jogos do mundo aberto com elementos de RPG se multiplicarem. Vai ser uma batalha acirrada pelo topo, hein? Então, fica de olho porque esse projeto da NCSoft promete mexer com o mercado e redefinir o que a gente espera de um jogo de mundo aberto. E quando uma empresa coloca tanto dinheiro na mesa, pode ter certeza que o negócio é sério, hein? Vamos ficar na expectativa e ver o que eles vão trazer de novo. A gente vai acompanhar de perto e qualquer novidade, já sabe onde conferir. Mano, prepare-se para uma verdadeira revolução no mundo dos MMORPGs, porque Legend of Mir está chegando para mudar tudo. A WeMade está trazendo esse jogo usando a poderosa Unreal Engine 5 e prometendo uma imersão que vai deixar qualquer gamer boquiaberto. O jogo mergulha fundo na mitologia nórdica, colocando você no meio de uma trama épica onde os deuses Odin, Thor e Loki desempenham papéis centrais. Odin, o sábio e todopoderoso, está no centro do conflito, enquanto Thor, com seu lendário martelo Mjolnir, lidera as batalhas. Já Loki, o deus da trapaça, estará sempre em áis preta, manipulando os acontecimentos de formas imprevisíveis. Essa tríade vai guiar a história em torno da Yggdrasil, a árvore sagrada que conecta todos os reinos, tornando a narrativa rica e cheia de reviravoltas. Agora, sobre a jogabilidade, a WeMade não está de brincadeira. O jogo vai usar dois recursos chaves do Real Engine 5, o Lumen e o Nanite. Esses dois sistemas são uma das grandes promessas para elevar o nível de realismo e imersão no jogo. Então se você não conhece o que são esses dois sistemas, eu vou te falar, Lumen, esse sistema cuida da iluminação global dinâmica em tempo real. Em outras palavras, não importa a hora do dia ou as condições do ambiente, a luz e as sombras vão se ajustar de maneira natural e impressionante. Isso significa que você vai ver a luz do sol penetrando pelas folhas da Yggdrasil ou o brilho de Mjolnir de Thor refletindo nas armaduras dos guerreiros, tudo em tempo real e sem necessidade de esperar por renderização longas. Já o Nanite, esse sistema lida com a geometria virtual de maneira revolucionária, permitindo que os desenvolvedores usem modelos extremamente detalhados sem se preocupar tanto com o desenho desempenho. Isso faz com que cada pedra, folha ou detalhes das estruturas mitológicas sejam renderizadas com uma precisão absurda, criando um mundo de Ymir que parece poupável e incrivelmente real. No entanto, precisamos ser sinceros, os testes até agora mostraram um combate mais cadenciado, com mecânicas de tab target que podem não agradar a todos, especialmente se você espera algo na linha de Mirform. Mas com o tempo que ainda tem, não me surpreenderia se a Win Mage trouxesse mudanças que nos deixasse de queixo caído. E claro né galera, a Yggdrasil, a árvore que conecta todos os reinos, é um elemento central na trama, não é só um cenário de fundo beleza? Mas sim, um ponto crucial na história, influenciando diretamente as batalhas e o destino dos personagens. A sobrevivência ou destruição da Yggdrasil pode muito bem determinar o rumo de todo o universo de Legenda of Mir, fazendo com que cada decisão que você tome no jogo tenha peso e consequências reais. E aí, ficou no hype? Então, se liga só, Legenda of Mir está previsto para ser lançado no final do ano na Coreia do Sul, então já marca no calendário, com gráficos de primeira, uma história envolvente e tecnologia de ponta, esse é o tipo de jogo que pode redefinir o que esperamos de MMORPG. Fica de olho, porque essa é uma daquelas jornadas que você não vai querer perder. O que você achou desses lançamentos? Qual desses vai te prender na tela, hein? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. E não esqueça de deixar aquele like se você curtiu o vídeo, também se não curtiu, pode deixar aquele dislike, eu vou entender e vou tentar melhorar um pouco mais, beleza? E se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui eu sempre estou trazendo novos jogos para você ficar esperto no que está acontecendo no mundo, beleza? E galera, muito obrigado mesmo de coração, eu agradeço demais por cada um que chegou até aqui no final, muito obrigado mesmo galera, um grande abraço, fica com Deus, falou, falou! E bueno! E aí 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 Tchau.